Molhado com os pingos da chuva, com flores pra noite descer Quando eu cantava o amor Em uma paixão acia Entre a perna, um rosto, uma janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas reputou sonhos seus Meses depois de uma carta Nela era a palavra a Deus Pois cereceiro das noites Tantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra obedecer Pois cereceiro das noites Tantei vendo o alvorecer Mãe, mãe, mãe Uma nãvinha aqui Um anvinha Os lãvinha estão dormindo Oi, está chorando Oi Oi, isso Ai, estou na pílpia Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tchau, tchau.